Música Fala aí povo bonito, aqui é a Marana0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay com certeza mais do que época E dessa vez meu povo, estamos aqui de volta na nossa série do Sobreviver do Canoeba, terceira temporada pra vocês Onde o nosso, não, 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 filha da... É o terceiro Creeper que explode aqui nas redondezas da minha casa que eu tô tentando arrumar Tá vendo, ó, tava tapando aqui, aí o que ele faz? Ele vem aqui e estoura aqui, estoura aqui, né, vamos ferrar a Marana Vamos acabar com a boniteza da região da casa dela, né, basicamente isso aí que eles tão fazendo Vocês me respeitam, eu vou morrer, puta merda, pera, 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 que eu não tô tão bem assim, né A armadura de Iron quebra um galho, mas não faz milagre, né galera, certo? Então, estamos de volta aqui com mais um episódio da nossa série do Sobrevindo com a Noob, terceira temporada pra vocês Hoje, no nosso último episódio, a gente encontrou esse lugar bonito, esse lugar maravilhoso Esse lugar que é a cara da casa Hobbit do No Limite Se você não assistiu a série do No Limite, dá uma olhada aí no canal, procura nos vídeos que você vai ver a série aí Foi muito legal, acabou rápido, né, mas foi muito legal Foi muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar, certo? E ela parece muito a casa Hobbit, então vai ser aqui que a gente vai morar, certo? Então deixa eu só tapar isso aqui, sério, me irrita muito o buraco, tipo, no terreno E isso aqui também, tipo, essa terra que não pegou a cor ainda, me irrita demais E tinha... tinha um pouco de árvore aqui, eu acho Eu acho Caramba, cadê o resto da árvore? Era uma vez a árvore no meio do nada Né, mas tranquilo, galera, eu não fiquei muito tempo aqui processando os... os minérios Igual eu falei que ia ficar fazendo, que ia ficar, tipo, aqui Quebrando o minério, aqui, bolado Falta 35 ainda Ai, que bonito, que legal, que bacana, que beleza Bom, eu fiquei realmente sem tempo pra isso Como vocês viram aí, acho que antes de ontem no canal eu tive evento e tudo mais E aí eu fiquei sem tempo de jogar em off Mas tranquilo, o que eu quero fazer aqui no episódio de hoje? Muitos de vocês falaram pra eu mexer o mod Botânia É Botânia o nome do mod? Botânia... Aqui, Botânia Vocês falaram que é muito legal, que é magia através das flores Né, alguma coisa assim Vocês falaram, Malena, mexe nesse mod Que é muito doido Tem uns rolês muito zika E você precisa mexer nisso Porque é legal E eu tava olhando aqui De fato tem muitos itens fodas Por exemplo, tipo, essas espadas aqui Essas armaduras Vamos ver se a gente encontra uma espada que tem um ataque legal Sete de ataque Já é bacana Hum, cadê? E vocês falaram que dá pra fazer magias e tudo mais É bruxaria E isso é bem legal Eu gosto bastante de mexer em mods que tem isso, né Então eu vou dar uma estudada hard nesse mod Pra gente aprender o máximo possível, certo? Então, só dar uma rodadinha aqui Pronto, 12 12 já é alguma coisa, ó Já temos mais minérios preparados aqui E eu queria também dar uma explorada Começo de série é sempre assim, né, galera? A gente sai explorando os biomas Eu quero dar uma explorada, viu, o que a gente tem por aqui Eu vi que tem muita wisp Mas muita wisp mesmo Aqui no terreno da onde a gente tá morando E como eu já marquei ali, ó A gente já tem o waypoint Eu vou sair andando por aí Pra ver se a gente encontra alguma coisa diferente A gente já encontrou a caverna daquela bruxa ali Que mais pra frente Bem mais pra frente Quando a gente tiver avançado no witchery Vai ser mega útil Porque, por exemplo, no witchery Tem várias coisas Vários ventiços Que você só pode realizar Se você tiver Uma bruxa mais Uh, aqui tem tente Ai, aqui é perigoso Aqui tem tente Isso aqui é tente, né? Esse... Ah, não Parece ser tente Que é aquela... Aquela coisa do towncraft Olha, tem coisa diferente pra lá Então, como eu estava dizendo Para vocês A gente só precisa A gente consegue fazer alguns ventiços Só se a gente tiver tipo Um covil de bruxas com a gente Filha da mãe, brother Ainda pensei Juro, pensei Vou tomar cuidado pra não cair aqui Se eu tivesse caído ali Ia ficar muito boada Mas tranquilo Vamos... Ai, meu Deus Esses cogumelos Towncraft Que deixa eu ser tonto Como eu dei o towncraft Mas tudo bem Vamos lá Vamos continuar dando uma andada por aqui A gente veio daqui A bruxa tá pra lá É Até que tem uma costa bonita aqui Que isso? Isso é cereja? Cherry É cereja Vamos pegar a cereja Pega a cereja Pega a cereja Pega a cereja Pega a cereja Muito bem Vamos continuar andando Vamos ver se a gente encontra Alguma coisa interessante Aqui nas redondezas Opa! Tem um ravinão ali, hein? Tem um ravinão aqui, hein? Eu vi, hein? Uh! Adoro ravinas Adoro ravinas E a gente ainda não minerou muito não, galera Vai ser interessante Vai ser interessante Porque talvez a gente não tenha encontrado Nenhum minério Diferente Pois a gente não foi tão fundo E tudo mais Bacana Tem algumas tochas aqui Já vai quebrar meu galho Muito bom Muito bom Eita, quanto mob Eita, Giovanna Eita, Cripa Eita, Cripa É Enderman É tudo Sai daqui Bacana Bacana, mata aqui Mata aqui Ah, abelha Eita Eu queria aprofundar no molde de abelha por aqui Porque tem mais variedade de abelhas aqui Onde a gente tá agora Não olha pro Enderman Bacana Passa aqui Pega tudo Certos quartos O que vai ser bom pra gente Mexer em applied Não sou tuas nega Para com isso Para com isso A gente tá achando que tem intimidade Vem aqui sentando as flechas em mim Meu filho Para com isso, cara Sério O esqueleto é o mob mais chato de todo o Minecraft Vai cagar, cara Comigo você não pode O peridoto Peridoto Muito bom Aluminium cranberry Não Bacana É Não tem muita coisa pra cá Então galera Vou dar uma explorada aqui Vou dar uma olhada no biome E tudo mais Vamos ver se a gente encontra alguma coisa diferente Porque por enquanto A gente ainda Tá 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 precário, né Sei lá A gente tá no sexto ou sétimo episódio dessa série E a gente ainda tá morando Na Caverninha Né A gente tá morando ainda no 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 buraco Na Na montanha Certo? Então eu vou dar uma explorada aqui Vou pegar o máximo de recurso possível E Já volto Galera Nem fiquei muito tempo explorando Mas Eu vim aqui mais pra bordinha E Cara Dá uma ligada Ou Meu filho Já falei pra você me respeitar Porque eu não sou tuas nega Tá Dá uma ligada No Com Olha Isso aqui é diferente É sal Bacana Sal Sal pra Aquele mod de comida É É Eu quero que vocês deem uma ligada No tanto De coisa Que tem Cacete De leite Tive um mini ataque cardíaco Brother Assim Vamos parar No tanto de coisa que tem lá embaixo Vou me jogar Joguei Valeu Valeu Falou Ai Ai Nossa Nossa Morrer pra plantinha Não vira Ai 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 Tinha uma aranha estranha aqui Brother Sai 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 Ai Ai Cagadouro 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 Pronto Pedi arrego Pedi cagadouro Pedi cagadouro Meu Deus do céu Caraca Caraca Muito bem Muito bem Já vi Ó Já vi que tem redstone Redstone é sempre bom ter Deixa minha vida regenerar um pouco Enquanto isso eu pego uns minérios aqui Silver Silver a gente vai precisar pra algumas máquinas E opa Tem basalto aqui A gente tá dentro de um vulcão Ah Mata Oh Peraí que esse aqui é Isso aqui é X1 Vem 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 Você me respeita Ó Minério novo Aquilo ali eu quero Aquilo ali é plantinha de XP galera Vai ser muito bom a gente ter isso com a gente E a Lorite E a Lorite até que é bom Vem aqui Matar esses zumbis aqui Já falei que eu não sou Mano 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 Boa Ah Lápis lazuli É até bom ter É bom ter pro Tinkers Pra gente fazer umas picaretas Boa Lá Dérrimas Lápis lazuli Nossa Peraí que eu tô com Uns item meio nude aqui Deixa eu jogar isso aqui fora Joga fora Joga fora Joga fora Joga fora Joga isso aqui fora Potato seed joga fora Joga isso aqui fora também Isso aqui vai pra fora Não vou usar isso aqui também Tá Isso aqui vai pra fora também E isso aqui também Daora vida Vamos pegar tudo então aqui Daora Tranquilo Tem bastante minério aqui Cara Vai ser bacana Eu dar Uma boa Uma explorada por aqui Tem ouro Nossa Eu vou Mano Diamante Muito diamante Quatro Oito Daora vida Nossa Quebrou minha picareta Muito diamante Bacana Deixa eu marcar aqui Esse lugar Cara Caverna Bolada Caverna bolada Vou marcar aqui Porque eu vou voltar pra cá Com Certeza Deixa eu pegar aquele Esse berry bush aqui Que isso vai ser Muito Tô ouvindo esqueleto Isso aqui é muito bom Porque como eu falei pra vocês Ele é Ele dá XP Por exemplo Eu vou comer XP aqui Tá vendo Isso é muito bom A gente ter tipo Na nossa casa XP Na residência Free XP Cara Mano Oito diamantes galera Acho que foi o maior stack Assim de diamante Que eu já achei Na moral Aqui Bacana Uh Safira Legal Tamo dando sorte Cara Tá melhorando A melhor caverna Ever Muito bom Não vou descer Não vou me esconder Tanto ainda Tá Legal Fiquei feliz Fiquei feliz com o que a gente achou Por aqui Interessante O pior é que eu tô sem Eu tô sem Madeira E a madeira que eu tinha ali Não ia servir pra nada também Por entretanto Todavia Eu vou subir Vou dar um jeito de subir Eu podia morrer né Mas o ruim é que eu tô Tô sem equipe inventory Bom que tem obsidian aqui Muito bom saber Cabeça de creeper dropou É melhor eu não morrer mesmo Bom galera Eu vou dar um jeito de subir aqui Porque aí a gente já desce de novo Já dá mais uma explorada E A gente vê o que a gente vai fazer Ó o cretino ali ó Tá me esperando Tá me esperando Pra explodir minha casa Né filha da mãe Não Filha da Ainda bem que não explodiu tanta coisa Tô até que bem Tô até Tô até Tô até tranquila Ai Ó o lag Ó o lag Precisa de uma placa de vídeo nova Precisa de uma placa de vídeo nova Mas tudo bem ó Sai Ó Tava me esperando Filha da mãe Deixa eu tirar essa daqui Que eu vou por ali Eu tenho agonia disso cara Tem que tá tudo tapadinho bonitinho Tem que tá tudo tapadinho bonitinho Senão eu vou ter um treco Ah Pera Fecha a porta Boa Chega elas em casa Adora a vida galera Mano Essa caverna Vai ser muito foda de explorar Cara Vai ser muito foda mesmo Já te peguei isso aqui Vamos plantar Essas berry bush Aqui fora Pera aí Deixa eu dormir Que é mais fácil Ai Tu tá atrapalhando meu rolê Tu tá atrapalhando meu rolê Tu tá atrapalhando meu rolê Obrigada Pronto Agora eu não consigo ainda ver Muito bem Tranquilo Fiquei feliz cara A gente achou um lugar muito top Tá muito cheio de minério aquilo ali Que vai facilitar muito a nossa vida Mas tá Vamos colocar Essas bushes aqui Será que se eu colocar Bonnie e Mill Elas crescem? Será? Ó Nem vem Você tá querendo Que na minha casa Sai da minha casa Cara Me respeita brother Meu Deus Aqui ó Vai Ah não Não cresce Só cresce com o tempo Só cresce com o tempo Mas sem problema Eu espero Eu vou Te esperar A sua coisinha crescer Vou esperar crescer Tranquilo Então galera Seguinte Vamos lá Vamos já nos preparar aqui Porque a gente precisa Opa A gente precisa sabe do que? De madeira Precisamos de madeira E eu não quero quebrar Nenhuma dessas árvores gigantes Porque elas são lindas E eu não quero quebrar elas Não quero quebrá-las Deixa eu ver Uh rubber Caraca Ainda bem que a gente já descobriu Que tem rubber aqui Que cara Sério Isso vai facilitar muito A nossa vida Quando a gente for começar A mexer nas máquinas básicas Do industrial craft Bom Vou quebrar aqui ó Vou quebrar esse aqui Que é mais fácil Já tá no chão mesmo Ninguém vai sentir falta Muito bem Sai Ah velho Ah não Tô com náusea Por que? Me deixa em pós Ai que raiva Preciso fazer armadura de diamante Ou qualquer coisa mais bolada Pra parar de apanhar Pra esses bichos Não nasci pra ficar apanhando não Não sou dessas que apanha Mas tudo bem Vamos lá Então vamos fazer O que agora? Processar madeirinha Fazer o que? Uma picareta de diamante Porque a gente já sou Oito diamante E eu não sei se compensa Fazer espada de diamante não Bom O que a gente pode fazer Com esse diamante? Vamos dar uma olhada A gente pode Ah não Aqui A gente pode Fazer muitas coisas De máquina Né? Mas eu quero ver Em Em ferramenta Não sei se vale a pena Gastar dois diamantes Cara Não vou gastar não Vou ficar na espada Na espada de ferro mesmo Que é mais fácil A espada de diamante A picareta de diamante A gente de fato Precisa dela Então ficaremos com ela Certo? Então galera Seguinte Em off Vou explorar aquela caverna toda Ou se vocês preferirem Vocês preferem que eu explore Em vídeo Digam aí pra mim Que o que vocês preferirem Eu vou fazer Certo? Então galera Espero que vocês tenham gostado Like bolador Se você ficou feliz Que a gente achou Aquela caverna zica E também esse negócio De XP Que vai facilitar muito pra gente Se a gente achar mais Eu vou ficar mais feliz ainda Que vai ser muito bom E quem sabe No próximo episódio A gente já não vai pro Nether Que afinal Picareta de diamante Obsidian Nether E vamos começar Mexendo botânia também Certo? Então galera Like bolador Se você gostou A gente vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir Um beijo da loira E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma